E aí, gente? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e, sinceramente, eu nem acredito que eu tô fazendo esse react aqui. Simplesmente porque eu não consigo acreditar que essa artista já está lançando o seu segundo álbum de estúdio. Pois é, Olivia Rodrigo acabou de lançar Guts, o segundo disco da sua carreira, depois do mega sucesso que foi o Sour. Vamos ver em como ela vai se construir nessa era, porque os dois singles que ela lançou já provou pra gente que ela tá com sangue no zóio e que tá tudo vindo aí muito com potencial. Viu, gente? Mas vamos ver se ela vai manter no álbum inteiro, porque o Sour é inquestionavelmente um dos melhores álbuns debut de todos os tempos. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá, inspiradas pela Olivia Rodrigo e suas eras musicais. Tem estampa do Guts, viu? O link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Então, com um clique você chega lá e confere tudo. É uma mais linda que a outra. Bom, vamos começar com a faixa número 1, que é All American Bitch. Ok, ela começou ok até... Ok. Meio country. Mas é bem Taylor Swift. Ok. Explosão. Eu sabia, eu tava esperando. Gente, o refrão é um surto. Tô passado. Eu sou a perfeita all American Bitch. Gente. I'm pretty when I cry. Olha, Lana Del Rey. Corre aqui. Ok. É... Olha só. Fiquei surpreso com essa música aqui. Fiquei surpreso. Pra uma abertura de álbum, ela é bem engana bobo, né? A música vai quase até a metade dela ali na primeira parte. Toda ali naquela coisa meio pseudo country. Violinha, violinha, violãozinho, que não vai chegar em lugar nenhum. De repente chega num refrão e é um surto completo, sabe? Então, assim, eu gostei muito da construção dessa música. Achei uma construção diferente, mas não achei que perde a essência da Olivia Rodrigo num geral. Ela tá realmente fazendo esse revival, desse pop punk, desse meio emo rock aí. Ela tá trazendo essas coisas mais discursivas. Eu tô gostando. Eu gostei. Eu achei que foi uma abertura interessante. Bom, a próxima é Bad Idea Right, que é o segundo single. Bad Idea Right já é uma música que a gente conhece, né? E a gente ama. Essa música realmente é muito legal, gente. Eu gostei muito dela. E ela foi uma música que eu esperava mais que as pessoas fossem abraçar. Juro pra vocês que eu achei. Mas o pessoal gostou mesmo, foi de Vampire, né? Surtaram com Vampire. Eu amei essa frase. See you tonight is a bad idea, right? É muito frase de camiseta e eu ainda tô devendo essa camiseta aí pra vocês. A seguir, Vampire, né? Que é o primeiro single desse álbum aí, que tem aquele clipe épico. Eu tinha percebido que Vampire fazia uma transição muito boa, se a gente for analisar assim. Da onde o Sour parou e aonde esse álbum aqui meio que começa. Porque nas três músicas já que a gente tem aqui, incluindo Vampire, né? Na primeira faixa, na segunda e na terceira. A gente já tem uma influência muito mais rock do que no primeiro álbum. O primeiro álbum, ele é bem baládico, né? Então eu quero ver se daqui pra frente vai manter esse rock ou se vai ficar baládico. Porque, tipo assim, eu acredito que esse disco vai ser um pouco mais up do que o outro. Agora é Lacey, viu? Voltamos naquela primeira fórmula. Vocais! Ela escolhe uma estética musical bem parecida com a Taylor Swift, né? Realmente você percebe a inspiração, a flor da pele nesse aspecto. Parece música do Folklore. Muito parece música do Folklore. Gente, que masterpiece, amei! Música Gente, você envenena tudo que eu faço, bicha. É, Blanche. Tá um pouco mais madura nas narrativas, né, gente? Ela tava mais surtada no primeiro álbum. Aqui eu tô... Por enquanto, pra quatro músicas, eu tô achando ela até bem. Achei que ela fez uma terapia. Achei que tá bom. Achei muito bom. Musicalmente falando, achei bem Folklore. Talvez Evermore, tá? Juro pra vocês. Achei a construção da música um tanto assim simples, num geral, né? O grande fim da música que faz ela ficar mais épica, mais cinematográfica. É realmente o melhor ponto alto dela. Dentre as quatro que a gente ouviu até agora, essa daqui eu achei mais lado Bzinho, ok? Agora é The Ballad of a Homeschooled Girl. Música Tem muitas referências aqui que eu posso falar pra vocês. Eu tô passado. Gente, essa música podia ter um clipe classiquérrimo na MTV no começo. dos anos 2000. Ok. Música Olha, eu tô impressionado com essa faixa. Ela me trouxe muitas referências. Ó, primeiro de tudo, ficou vindo na minha cabeça. Falling the Reverse, veio Panic at the Disco, veio Hole na minha cabeça, principalmente o segundo álbum do Hole. Na hora que a música começou, eu falei assim, não, gente, isso aqui tá muito seco pra ser aquele som do Celebrate Skin, sabe? É o segundo álbum do Hole mesmo. É, eu achei que tá, tá delicioso. Tá muito aquela ceninha pop punk de 2003, 2004, sabe? Caralho, isso daqui podia tá facilmente na trilha sonora daquele filme no pique de Nova York, com as gêmeas ouça, hein? Gente, isso é cultura pop pura. Eu adorei essa música, adorei. E ela, tipo, confessionando as coisas que ela viveu estudando em casa e afins, entre outras coisas que ela foi misturando aí na narrativa. Ficou muito legal, cara. Ficou muito legal. Caralho, que música genial. Adorei. E uma coisa que eu tô percebendo, esse álbum tá bem mais up do que o Sour, né? Provavelmente ela deve ter percebido que foi um pouco difícil cantar aquelas músicas depressivas que ela fez pra aquele álbum numa turnê, né? Esse álbum aqui, com certeza, vai ter uma turnê muito melhor do que o anterior, porque as músicas são mais pra cima, né? Então, tipo assim, dá pra ela reformular o show de um jeito mais pra cima também, né? Vamos agora pra Making the Bad. Mas ok. Eu realmente não tô conseguindo prestar atenção nas letras todas, gente. Não tá. Achei que ela tá mais flertando com pop nesse álbum, né, gente? Essa música aqui é totalmente pop. Às vezes eu me sinto como se eu não quisesse ficar aqui enchendo o rabo de pinga com as pessoas que eu amo. Só falta um salão de guitarra nesse fim. É uma guitarra distorcida. Eu queria um salão. Eu gostei da construção dessa música. Eu gostei muito da construção. Ela é pop, mas ao mesmo tempo ela tem esse hit de guitarras distorcidas. Ela vai pra um lado mais soft rock, vamos dizer assim. E ela tem alguns pontos altos bem legais, né? Eu gostei da letra do refrão pra cacete. Já me senti diversas vezes dessa forma. Tô um pouco em crise. Porque, tipo assim, né, gente? Quando ela foi cantando aquele refrão ali, eu fui pensando... Olha, meu anjo, eu estou nesse ponto hoje. Sabe? Nessas últimas duas semanas eu tô muito essa música aqui. Não era pra eu me identificar tanto com o Oliver Rodrigo. Eu tô velho, gente. É preocupante. Vou ouvir agora a Logical, né? Outra canção aí que... Ok, voltamos para o piano. Essa música é pra aquele cara. Acabou. Que começou em fevereiro. É pra aquele bofe. É do bofe, do DJ. Ela faz umas puxadas bem Taylor Swift na voz dela, né, gente? Você percebe isso? Ela dá umas alongadas na nota muito do jeito que a Taylor faz. Logical. Skies, breathing classes, girls, it's all over the world. Come on. I hoped the girls you could have instead. Said I was too young, no who's been thinking. Two plus two equals five. I'm the worst in the world. Logical. 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 Ok. Fomos para um caminho diferente aí, né? Voltamos pra aquela narrativa meio parecida com cara de vampire. Não tem nem o que dizer. A música é sobre ele. Principalmente na hora que ela fala assim, dois mais dois é igual a cinco. Eu só lembrei daquele menininho que fala pra professora. Acertei. Aí a professora, com o negócio na cabeça dela. Aí ele. Ai, vou contar pro meu pai, tia. Acertei. Ai, vou contar pro meu pai, tia. Ela blow nessa música sobre o bofe. Nossa, ela blow. Ela blow. E ainda falou, ah, é porque o amor nem sempre é lógico, não, né, gente? Não tem como ser lógico. Dormar dois, cinco, dá merda, tá? É realmente, realmente. E realmente era sobre aquele bofe lá mesmo, gente. Fevereiro, bate com a época da mídia, né? E ela ainda fala, tipo, ah, porque você negava as coisas. Ele negava, entendeu? É bem, veio aí. Agora é Get Him Back. Meu Deus. Que delícia. Caralho, que refrãozaço. Putz. Eu achei que era uma guitarra, não é um synth. Típica, né? Típica do rock. Típica do rock. Típica do rock. Nossa, é muito We Are Never Ever Getting Back Together, da Taylor Swift. Nossa. Principalmente esse refrão. Ué! Achei bem single essa, viu? Gente, foi muito bom ver a Olivia Rodrigo numa coisa mais despretensiosa, assim. Eu não esperaria uma música dela nesse meio de fim de álbum. Não esperava. De maneira nenhuma. Inclusive, vou dizer uma música mais despretensiosa. Inclusive, vou dizer uma coisa pra vocês. As inspirações tão óbvias. 22 e bem We Are Never Ever Getting Back Together. Principalmente você percebe naquela parte do refrão, onde tem aquela grande concentração de vozes, dela mesma fazendo uma harmonia como se elas estivessem gritando, sabe? É muito aquele tipo de coisa que a gente viu lá no Red da Taylor Swift, né? Agora, Love Is Embarrassing. Gente, ela ficou up tempo pro final do álbum. Ok. Gente, é um álbum pop rock. Eu tô passado. Bem mais digestivo do que o sour, gente. Incontestável isso. Não, 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 não. Ó, vamos lá. Seguinte, o que eu achei mais legal é que ela realmente mudou o humor totalmente das músicas dela. Ela parece que no começo tava um pouco incerta se ela seguia essa fórmula, né? Mas, tipo assim, aqui a gente percebe que ela mergulhou de cabeça no que ela não mergulhou no primeiro álbum, né? Que ela fez algumas coisas somente pinceladas. Adorei. Adorei. O melhor de Olivia Rodrigo tá nesse álbum, gente. O melhor. Agora é The Grudge. Acho, vai. O melhor. O melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 aí que ela viveu da sua vida, né, que é o seu guts, mas o que mais me impressionou nesse álbum, sem dúvida, foi o flerte que ela fez com o pop punk, de uma forma que ela não tinha feito antes, né, parecia que existia uma vontade, mas era tudo muito incerto se o mercado aceitaria, porque como o Driver's License deu muito certo, eles meio que replicaram aquela energia nas outras músicas, então a Olivia ficou um pouco parecendo que tava pisando em cascas de ovos quando ela fez aquelas outras músicas mais up-tempo, mas nesse álbum ela mergulhou de cabeça dentro daquilo e ela abraça isso daí com uma força muito grande e eu acredito que como esse álbum vai dar muito certo, porque é impossível ele não dar certo, ele é ótimo, né, um dos melhores lançamentos do ano, sem sombra de dúvida, porque nenhuma das músicas é marromenos, né, provavelmente vai alimentar bastante essa cena e vai fazer com que novamente as pessoas voltem a ouvir artistas desse gênero, porque depois que a Olivia Rodrigo teve o sucesso de Good For You, né, virou uma cena, todo mundo falou muito sobre aquilo, teve uma queda nos últimos tempos, principalmente com a ascensão de outros estilos musicais, mas eu acredito que com esse disco aqui isso vai voltar a ser topo de parada, então assim, tô bem feliz com o resultado desse álbum, caminhou ela como artista, achei que colocou ela como uma das artistas mais interessantes que nós temos nessa geração sim, não acho que o álbum tipo, prova mais do que ela já tinha provado no primeiro álbum, achei que esse disco soa como uma extensão mesmo do primeiro, é como se fosse o Oops I Did It Again dela, visando o Baby One More Time, que foi o primeiro, numa comparação chula, mas tipo assim, vamos ver como ela vai se desenvolver através dessa era, né, Vampire continua aí nas paradas, Bad Idea Right não foi aquele grande sucesso, mas a gente percebe que tem outras canções nesse disco que tem muito potencial, e é isso, vamos esperar pra ver como que ela vai construir toda essa era, ok? Comenta aqui sua primeira impressão sobre Guts, que eu quero saber o que que você achou, fechado? Um beijo, até o próximo vídeo, ou live nossa, aí, tchau!